Música de Abertura 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 Agora o hino da Noruega E aí, Haaland, Odegard Tá aí a escalação da Noruega Agora a escalação da Croácia Com bastante jogadores conhecidos aí, né? Modric Vamos lá, vai começar o jogo E começa o jogo Noruega e Croácia, mano Pela Eurocopa Vamos lá Já vem a Noruega tocando bem a bola Cernas Tentou o drible Opa, escanteio Vamos lá, vamos já tentar fazer um gol de escanteio aqui Já pra surpreender Bola na área Afasta o zagueiro Rebote fica com a gente Foi falta, hein, juiz Vamos lá Vamos apertar aí na marcação Aí, mano Odegard Lá vem a Croácia Aí no toque de bola Hum, quase que a gente roubou aqui com o Haaland Foi nada, hein, juiz Foi nada Beleza, vamos lá O time tá... Tamo começando a conhecer o time, né? Tá aí o show de imagens aí Boa E lá vem a Croácia Quase, hein Quase a Croácia Abre o placar aí Vamos lá É no replay aí, ó A Croácia quase faz um gol Toma aqui Boa E... Perdida de bola Boa Boa bola Ah, não Essas bolas perdidas aí, mano Pra fazer, pra fazer Gol É da Noruega Halen... Halen... Halen Samy Numa bobeada da zaga da Croácia E tá lá, galera Roubamos bem a bola Batemos pro gol E que golaça, hein Que chutaço Gol do nosso lateral aí Nosso lateral esquerdo Tá aí pro outro ângulo aí, ó Que gol foi esse, hein Um tirambaço aí Essa câmera aí é top, né? Ele comemora aí Usando a bandeirinha de escanteio Vamos lá 1x0 contra a Croácia Salvamos Pra cima dele, Noruega Salvamos Impedido Noruega A Croácia aí Vindo Vindo com tudo pra cima Tá marcado aí O impedimento Vamos lá Vamos dar continuidade Essas bolas perdidas Que é complicado, viu? Boa Escanteio Escanteio pra Noruega Vamos lá O dergate na cobrança Cruzamento Passa por todo mundo O rebate vai ficando Com a Noruega Ou com a Croácia? Com a Croácia Boa Vem a Croácia No No contra-ataque Lateral pra Noruega Vambora Bolão Ah, o zagueiro conseguiu Conseguiu pegar a bola Mas belo lançamento aí O dergate bateu pro gol Ficou na Na zaga E o gol Sabe de quem? Enixer Tá lá 2x0 Noruega Em cima da Croácia Tá lá Galera Abrimos 2x0 Pra cima da Croácia Aí Tá aí o replay Só vamos Belo cruzamento aí Testada firme Pro fundo da rede 2x0 2x0 E a Noruega Vem com tudo Vamos lá Vamos dar continuidade O time da Noruega É muito bom no meio de campo Tem bastante gente Então acaba ficando Uma tarefa mais fácil Lá vem a Croácia Boa Boa roubada de bola Agora vamos tentar sair no contra-ataque Vamos Boa visão de jogo O dergate Bolão no dergate A batida Pra fora Boa O time da Noruega Tá atacando Tá pressionando Tá atacando bem Só vamos Boa Ah Não foi nada hein juiz Lá O time tá pressionando Mas repetindo né A Croácia É uma seleção 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 perigosa Não é à toa que chegou longe Na Copa do Mundo E tem o seu E tem o Modric Como seu melhor jogador Modric aí que Foi eleito aí Um Um do Melhor jogador do mundo Vamos lá Boa bola pro Haaland Fez o pivô Ah não Errou esse drible aí Fim de primeiro tempo Galera Por enquanto Vamos vencendo aí Por 2 a 0 Na nossa estreia aí Na UEFA Euro 2020 Vamos lá Jogadores aí Saindo de campo Até agora A Croácia tem mais Possa de bola Nós tem mais Tem mais finalizações né Acertamos 3 no gol Fizemos 2 faltas Tivemos 2 escanteio E tivermos Uma cobrança de falta Beleza Bora aqui Bora avançar Bora começar o segundo tempo Durante a partida Eu faço a substituição Começa o segundo tempo Aí pra Pra Noruega E Croácia Na UEFA Euro 2020 Boa roubada de bola Viu bem o Haaland Ah Haaland Boa bola Hum Se essa bola Passa pelo zagueiro Haaland vai ficar na cara Do gol hein Beleza A Noruega Aí tem seus Seus jogadores Novos aí né Jogadores bons Badalado Tem o Ordergaard Que Que é contratado pelo Que tá no Real Madrid Mas tá emprestado E tem o Haaland O monstro Que tá no Dortmund Fazendo muitos Muitos gols Vamos lá Boa bola pro Haaland Agora meu garoto Se consagra meu filho Chutou Bateu na rede Do lado de fora Boa Boa jogada aí da Noruega Bom lançamento Teve uma trombada ali né Se o zagueiro não tromba com o Haaland É gol Tá aí o Haaland aí Vamos Vem a Croácia No toque de bola Ah não Ah essa bola Não acreditei no lance Falta 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 marcada aí Pelo juiz Fazer aqui Uma alteração Vou tá colocando O Dele Beleza Tá feita aí a alteração Ganha mais Lá vem a Croácia Com o Modric Modric Tá sumido do jogo né Lá vem a Croácia Boa roubada de bola Bom passe pro Haaland Boa Ah não Era pra ter aceitado esse passe Dele Vamos E lá vem a Croácia Bateu pro gol Passa com o perigo Tá aí substituição aí na Croácia Pereci que vai entrar aí Ah não Esse passe errado Tio Boa 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 recuperação E lá vem a Croácia No contra-ataque Boa roubada de bola O Dergat Partiu Haaland Pra fazer Pra fazer Tá lá Tá lá Gol Haaland Haaland é o nome dele O cometa Haaland faz o seu gol Na estreia do Da Uefa Euro 2020 Tá lá Tá lá Golaço Uma bela trama aí Do ataque da Noruega Belo passe Vamos lá Vamos lá A Croácia vem tocando a bola Mas a zaga da Zaga da Noruega Cruzou na área Cruzou na área Ele cabeceou Pegou na trave Pegou nas costas do goleiro É só concentrada do goleiro É só concentrar pra não tomar Pra não tomar o segundo gol Boa Vamos Vamos Acertar o passe Vamos acertar o passe Boa bola Pra fazer Haaland Bateu pra fora Vamos aqui fazer uma alteração Eu vou tá tirando o Haaland E colocar o O King Haaland tá cansado Último lance dele aí Bateu Passou perto aí Tayo Han Jogador aço Vambora O King em campo aí Bora Lá vem a Croácia Descendo Vinha né Boa Bom desarme Ah mano Não Deixa de ir na bola Se ganhar aí é perigo Se ganhar aí é perigo Ah Errou o passe Vamos lá Apertando a marcação Croácia vai tocando a bola Tamo se aproximando do fim do jogo Vem a Croácia Um bom toque de bola Boa Tá em casa Inverteu o jogo Boa inversão de jogo Bom lançamento pro Johnson Ah Boa Melhor ainda pro lateral Desarmou certinho na bola Vamos lá Fim de papo galera Vencemos na estreia Por 3 a 1 Gol de Alessamani É Enriksen E Haaland Tá aí Vencemos A nossa estreia Por 3 a 1 Tá aí Fim de jogo Croácia 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 teve 53% De posto de bola Tivemos 7 chutes No gol E a Croácia Teve 3 Fizemos 3 faltas Eles fizeram 1 Tivemos 2 escanteio Eles nenhum Bora lá Tá aí Tá aí Tá aí o melhor em campo Foi o Haaland A Rússia A Rússia perdeu Pra Bélgica A Holanda Venceu A Ucrânia Por 3 a 0 A Escócia Perdeu Pra Áustria Por 2 a 0 A Noruega Venceu Jogo de estreia Por 3 a 1 A Croácia A República Tcheca Empatou Com a Irlanda Vamos ver aqui O próximo A Espanha Venceu 3 a 0 A Suécia A Bósnia Perdeu Pra Polônia Né Romênia Perdeu Pra Portugal Alemanha Perdeu Pra França Por 3 a 0 Que resultado Foi esse Bora avançar Tá aí O Grupo D Né O Grupo D Tá com Noruega Com 3 pontos ganhos Né Irlanda Tá empatado Junto com a República Tcheca Em segundo Cada um com 1 ponto A Croácia É a lanterna do grupo Vou tá mostrando aqui O Grupo A O Grupo A Tem a Itália líder E a Suíça Em segundo No Grupo No Grupo B Bélgica E Dinamarca Vão liderando No Grupo C Holanda E Áustria Vão liderando O seu grupo No Grupo D Noruega Irlanda Vão liderando No Grupo E Espanha E Polônia Vão liderando O seu grupo E no Grupo F França E Portugal Saindo na frente No Grupo da Morte Vamos tá avançando E é isso aí galera Chegamos aqui ao fim Do primeiro episódio Da nossa série Da Euro 2020 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tamo junto Nosso próximo jogo Vai ser contra A Irlanda A Irlanda Vai ser o segundo jogo Da fase de grupos Tamo junto Obrigado a todos Pela presença Quem não for inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho Pra tá recebendo Novas notificações E deixa aquele like Pra fortalecer o canal Cada vez mais E tamo junto Brigadão hein galera Valeu E fui Obrigado a todos E me